Música Então nós tínhamos uma série de descontentamentos, de angústias represados. E esse descontentamento não se dá apenas em relação ao poder público, se dá em relação à mídia também. E na mídia, se a gente pensar especificamente no jornalismo, esse descontentamento é aguçado também. Não é à toa que muitas das manifestações havia críticas direcionadas especificamente para jornais, para emissoras de televisão. A grande mídia foi pega totalmente de surpresa e teve que, ainda está, acho que ainda está tendo que, acho que não caiu a ficha ainda, está tentando entender exatamente o que aconteceu e foi obrigada, está sendo obrigada também a já se readaptar no decorrer dos acontecimentos. Muitas pessoas consideram as empresas de comunicação e empresas como quaisquer outras, que elas desconhecem o fato da concessão pública, de que os canais de TV, de que as ondas de rádio são de todos. O canal, um determinado canal não é da emissora, uma determinada rádio não é da empresa que detém os meios de transmitir por meio dela. Essa empresa vai receber uma concessão e devem existir regras, que hoje não estão claras. A possibilidade de que cada cidadão, de qualquer cidadã, que a pessoa se torne um veículo de mídia ele mesmo. É importante que as pessoas se apropriem cada vez mais das novas mídias e descubram que elas podem ser a sua própria mídia, que elas podem contar a sua versão dos fatos, seja produzindo textos, imagens, vídeos, material e disponibilizando online. Me parece que as manifestações, elas abriram um ponto irreversível. Assim como a internet e a amplitude que a internet permite, ela é um ponto irreversível. Ou seja, o governo, as empresas, a sociedade não conseguem retroceder a internet. Mas tem, além disso, além do aspecto tecnológico e econômico, tem um aspecto social fundamental no que diz respeito à mídia, que é romper o monopólio das vozes midiáticas no Brasil, que historicamente sempre foram controladas por alguns poucos grupos, algumas poucas famílias e esse modelo está ruindo. Acho que não é nenhum exagero dizer isso. Música 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 Música